Policiais civis da 2ª Divisão de Repressão a Narcóticos, 2ª DENARP, de Araguaína, coordenados pelo delegado Breno Eduardo Campos Alves, deflagraram na tarde desta quinta-feira, 11, uma ação policial de combate à criminalidade a qual resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de cerca de 2 kg de maconha e crack. De acordo com a autoridade policial, o homem de 28 anos e a mulher de 21 já vinham sendo investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que na tarde desta quinta, uma equipe da DENARP, com apoio de agentes da 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, foi até o endereço do casal no setor Lago Azul. Após buscas no interior do imóvel, os policiais encontraram duas barras grandes de maconha, além de várias porções da droga, bem como várias pedras de crack, mais de 10 cartões bancários, além de apetrechos para embalar a droga. Também foi localizada certa quantia proveniente do tráfico de drogas. Diante dos fatos, a mulher e o homem foram detidos e conduzidos até a central de atendimento da Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O trabalho de outurno de repressão qualificada da Polícia Civil tem permitido a identificação de criminosos envolvidos com o tráfico ilícito de drogas na cidade, contribuindo para o sucesso de operação como esta, destacou o delegado. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o casal foi entregue à custódia do sistema prisional do Estado e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.